Eu vejo aquele rima deslizar O tempo atravessar meu vilarejo E às vezes largo a fazer Me pego em sonho a navegar Com o nome da ciência Vai a minha embarcação Mendulando o poder E tendo igual destinação Pra quem anda na barcaça tudo Passa só o tempo não Passam paisagens por tacu Passa e repassa ao mesmo cais No mesmo instante eu vejo a flor Que desabrocha e se desfaz Mas eu tenho só teu lenço e minha Olhando meu navio O impaciente capataz Grita da ribanceira Que navega pra trás Mesmo com o pão sombrio Cabelera de rapaz Pela água do rio que é sem fim E é nunca mais Não é só Nada do rio que é só Não é só A oven